Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Paraíso da Vovó Vera. Hoje eu estou aqui na casa do Sr. José da Dona Creuza, que eu vim gravar, sobre o feijão andu, as propriedades desse feijão maravilhoso. Ele é um feijão que contém muitas proteínas, muitas vitaminas e poucos plantam e poucos conhecem esse feijão. Então hoje eu queria falar um pouco das propriedades das vitaminas que ele tem e para que serve. Vamos lá então, o barulho dos cachorros, vocês não ligam não, porque não tem jeito, os cachorros vejam a gente e acaba latindo. Então vamos lá para o feijão andua, que é esse maravilhoso feijão aqui. Se existisse bastante plantio desse feijão aqui para o pessoal cozinhar junto com o outro, fazer farofa. Dá para fazer um monte de infinidade de coisas maravilhosas nesse feijão. Esse feijão aqui, ele não teria tanta fome no mundo, né? Esse feijão é excelente. Então eu vou falar um pouco das propriedades para que ele serve. Ele serve para regular o nível da glicose, ajuda a controlar o colesterol, promovendo o cardiovascular. Cada 100 gramas desse feijão contém 343 calorias, gorduras totais 1.5 grama, sódio 17 grama, potássio 1.392 miligrama, fibra alimentar 15 grama, cálcio 130 grama, vitamina B6 e 3, magnésio 183. É fibras e proteínas e vitaminas, minerais, sal, sais minerais, cálcio, potássio, fósforo, ferro, zinco. É fundamental da saúde dos ossos, músculos, cérebro. Suas folhas servem para coceira, catapora, alergia. Suas raízes de chá, ele é ótimo para o fígado. O plantio serve para a recuperação do solo, a produção e a forragem. Então, pensa bem no tanto o preço de nutrientes que este feijão tem. Se o pessoal plantasse desse feijão aqui para vender no mercado, seria um excelente, porque além dele carregar tanto assim, olha, os seus pés maravilhosos, olha o tanto que carrega. Lindo, lindo, lindo. Não existiria tanta fome e o preço seria também bem razoável, né? Mas poucos conhecem, só vão conhecer mesmo e saber o sabor, quem morou na roça, quem já esteve na roça. Então, sabe o quanto é maravilhoso esse feijão. Olha como ele está lindo, maravilhoso. Eu fico encantada com tanta beleza que ele tem. E suas riquezas, né? Que também é muito importante. Olha que cada baje linda. Olha. Maravilhosa, né? Suas baje. E os seus nutrientes. Então, nós vamos ter aqui, no meu colega aqui, uma colheta farta. Agora, vamos ali que eu quero mostrar para você o tanto que tem de pé desse feijão e a quantia que vai produzir. Ele serve tanto assim quando ele cria as suas sementes, né? Que ele ainda está em formação, as suas sementes, ó. Está em formação ainda, não está bom ainda. E tanto seco. Seco você pode pegar um quilo desse feijão e misturar meio quilo com o outro para ele poder ficar um caldo mais grosso, né? E aí fica uma delícia. Eu costumo fazer. Fica maravilhoso. Então, olha ali. O tanto de pé que tem aqui no nosso amigo do Seu José. O tanto de pé que tem. Maravilhoso. Olha os ipês também, olha. A floração dos ipês. Linda. Estamos aqui, olha aqui. Que coisa linda. Que natureza linda. Isso aqui fornece uma vitamina danada para o pessoal. E pouca gente planta, né? Olha aqui. Que maravilha. Na natureza. Isso aqui é natureza. Lindo, maravilhoso. Vai lá no canal, curte, compartilhe na página da Vovô Vera. Curte na página da Vera Moraes do YouTube, né? Vai lá, dá um like para mim. Ajuda lá na página a crescer. Não vai custar nada para vocês. Para mim vai ser bom, né? E para vocês também curtir essa maravilhosa que é o feijão gandu. Feijão andu que eles falam, né? Que se existisse bastante pé, ninguém passaria fome. É rico em nutrientes, né? Então, um beijo a todos e curta lá. Toque o sininho. Vai lá na página. Beijo a todos. Olha que bonito aqui, ó.